Música Nós estamos aqui em terras da usina Laginha e logo ao fundo nós vemos a Serra da Barriga o nosso grande patrimônio do turismo podemos implementar o turismo na nossa cidade como fonte de emprego e de renda para a nossa população e eu tenho certeza de que reativando este campo de pouso teremos uma mobilidade para trazer mais turistas para a nossa cidade para a nossa querida terra da liberdade para a nossa querida união dos palmares Música Música